Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Sabe, existem pessoas que fazem uma diferença completa na nossa vida. Mudam o rumo, mudam o sentido, de cabeça para baixo, de lado para o outro. Uma coisa que talvez só uma mesa de um não possa explicar. E a falta que tu faz na mesa de um e na minha vida, prefiro não comentar que na mente deles. Obrigada. Volte. Obrigada. Olá. Minha cara é minha primeira vez E o meu nome é sua vida Eu gosto aqui de pensar Como eu quero saber Bom, olha tudo É uma renascimento Vou tomar pro particular Como eu estou aqui E eu vou te dar uma dama O curso científico da Tramna Amanhã chamado Overdensão Porque é o seguinte Está chegando muita reclamação porque ele não anda fazendo parte mais da mesa do jogo de UNO, olhem como ele está vazia os integrantes estão abandonando e só tem vindo recadinhos e bilhetinhos pedindo para que o Overdun volte para o jogo de UNO Overdun, o jogo de UNO sem você não é o mesmo, está feito o pedido então, obrigada! Eu não jogo muito UNO, mas as vezes que ele jogou eu não gostei, ele abataleu em mim mas eu acho que, como eu fiz, sentei falta dele, não sei o que foi que te deu ou quem deu notícia para sair do UNO desse jeito eu sei que UNO não é mais um OB, queria te dizer que está aqui dentro, que antes de cada um não é nosso Overdun, volta, eu tiro o chapéu para ti O UNO sempre foi aquele jogo de minhas raças, o pessoal se divertia, era muito legal e a gente tinha nossa turma, tinha o Felipe Bengues, tinha as meninas do Brejá, tinha o Raul Gil, o Latino era demais, e tinha ele, que era o Overdun era muito legal, assim, era muito legal, assim, e a gente tinha uma... a gente mal, uma tradição de roupa a gente tinha essa turma, o Overdun sempre fazia sentido com ele, sabe? tipo, era muito legal ver ele e onde ele simplesmente... ele saiu da mesa, né? e... e ele... ele deixa a força, né? tá bom, eu... desculpa, desculpa, não faço mais Overdun, volta pra gente, Overdun o Latino está sentindo sua falta, tá todo mundo sentindo sua falta chega aí, pode entrar o mundo está te esperando o mundo está te esperando o mundo está esperando Who the right here Eu vou te esperar, Ju bi juicy vou te esperar aonde quer que eu vá aonde quer que eu vá te levo comigo Aonde? Depois de eu perder os meus amiguinhos, eu tô tão coitinha. Não é a coisa que eu tô assistindo, é o Verdun. Só o Verdun. Sim, eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo, quando começar a conhecer os meus segredos. O Verdun, eu ficava escutando as pessoas ali jogando o Uno, era tão animado quando tu participava. Agora tá assim, ó, alguma coisa pacata, já não tá mais legal. Eu prefiro tu, eu quero que tu volte o Verdun, por favor, volta a alegrar a mesa de Uno. Você faz a gente feliz. Vote o Verdun. Não vou dizer que tu quer volta pro Uno. Every night in my dreams, I see you. I feel you, I feel you, that is how I know you, go on... Hey, 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 hey Hey, 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 hey Your lipstick stained On the front love of my left side пальs I knew I wouldn't forget you And so I went and let you blow my mind Your sweet moonbeam The smell of you in every single dream I dream I knew when we collided You're the one I have decided Who's one of my kind Hey soul sister Hey that Mr. Mr. on the radio Stereo the way you move ain't fair you know